Música Olá pessoal, eu sou Adriane Carrara e está começando Educação no Ar. No programa de hoje nós vamos conversar com a diretora de formação e desenvolvimento dos profissionais da educação básica do MEC, Carmen Neves, sobre o prêmio Professores do Brasil. A iniciativa destaca experiências pedagógicas inovadoras da rede pública de ensino. A ideia é reconhecer o trabalho dos professores e dividir essas experiências bem-sucedidas para a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem nas salas de aula. Nós vamos conversar sobre a importância do prêmio e saber como essas boas práticas podem aprimorar a educação brasileira. O prêmio Professores do Brasil foi lançado em 2005 pelo Ministério da Educação. Nesta décima edição serão distribuídos R$ 255 mil em prêmios, além de viagens educativas no Brasil e exterior e equipamentos de informática e atletismo. O prêmio tem seis categorias e três etapas de avaliação. A estadual com 162 vencedores, a regional com 30 e a nacional com 6. Todos os professores de escolas públicas da educação básica podem se inscrever. Primeiro, seja bem-vinda ao Educação no Ar. A senhora acha que esse prêmio pode ser um incentivo para que os professores desenvolvam projetos inovadores em salas de aula? Sem dúvida, sem dúvida. O prêmio Professores do Brasil é um incentivo muito grande aos professores a pensar em novas formas de trabalhar com os alunos e estimulando esses alunos, envolvendo-os em uma educação de qualidade. O prêmio, sim, é parte de uma política do MEC de valorização dos professores, de reconhecimento do trabalho deles e de mostrar para a sociedade a importância do papel social do professor. Essas experiências podem ser divididas com toda a rede de ensino? Todos podem ter acesso a esses projetos? Sim, nós estamos, inclusive, aperfeiçoando o site do Prêmio Professores do Brasil para que todas as experiências vencedoras componham um banco de dados. Nós temos vários relatos de professores que usam projetos premiados e os adaptam à sua sala de aula. É muito interessante isso, porque há um efeito multiplicador dos projetos do Prêmio Professores do Brasil muito grande em todo o país. E a ideia, acho que é essa, né? Dividir essas experiências para que todos possam fazer na sua escola, na sua cidade, enfim, é isso? Exatamente. A ideia é de compartilhamento e de mostrar que, mesmo em cidades pequenas, escondidas no interior do Brasil, existem professores fazendo trabalhos muito criativos, muito inovadores, trabalhos esses que podem e devem ser compartilhados com outros professores de todo o Brasil. E quais são as regras do Prêmio? São diversas categorias, várias etapas? Eu queria que a senhora explicasse para a gente. O professor pode se inscrever até o dia 25 de agosto. Já estamos na reta final. É importante que os professores participem. Às vezes o professor pensa que precisa ter um projeto muito grande, e não é verdade. Um projeto simples, mas que seja eficiente, que realmente ajude seus alunos a aprender, que estimule os alunos a vivenciar a educação no dia a dia. Qualquer projeto pode entrar. Nós temos seis categorias de projetos. Projetos de creche, projetos de pré-escola, projetos de ciclo de alfabetização, de primeiro a terceiro ano, projetos de quarto e quinto ano, a categoria de sexto ao nono e a categoria de ensino médio. Nós vamos premiar cinco, um em cada região, de cada uma dessas categorias. Portanto, nós teremos 30 professores premiados em todo o Brasil. Os professores recebem prêmios em dinheiro, mas também viagens e equipamentos para a escola. Como é essa premiação? O professor começa ganhando um dinheiro, que é os 30 melhores, ou seja, os cinco de cada categoria, das seis categorias, um por região. Os 30 premiados recebem sete mil reais. Dentro desses 30 premiados, em cada categoria, ainda é selecionado o vencedor nacional. Esse vencedor nacional, serão seis, não é um por categoria, receberá ainda mais cinco mil reais de prêmio engenheiro, de prêmio adicional. Mas, além disso, nós temos categorias temáticas especiais no prêmio deste ano, que é trabalho com água, trabalho com, na área de matemática e ciências, na área de STEM, no pré-ensino médio, trabalho com educação física e com tecnologias na educação. Todas essas temáticas têm prêmios especiais também. Quem avalia esses projetos? Cada estado monta uma comissão e esses avaliadores recebem uma formação para que nós tenhamos, em todo o Brasil, uma certa homogeneidade na seleção dos projetos. Ou seja, há um processo de formação da equipe avaliadora. E este ano nós temos uma novidade também, que é para ajudar os professores na elaboração do projeto. Nós temos um curso que se chama Na Trilha das Boas Práticas, que orienta o professor em como construir o seu projeto para submetê-lo à avaliação. E esse curso, ele está no site do Prêmio Professores do Brasil, e o professor pode baixar o aplicativo e fazer o curso pelo próprio celular. Ele recebe, inclusive, uma certificação pelo curso. E nós temos um prêmio adicional para os 30 também, numa parceria do MEC com a CAPES, que fará com que todos os professores, os 30 premiados, possam fazer uma missão técnica na Irlanda. Mas o prêmio maior é o reconhecimento que o professor tem e o relato que todos os professores premiados fazem de que, do quanto os alunos que participam do projeto, porque o prêmio é baseado em projetos que o professor desenvolve com os alunos, o quanto esses alunos se sentem também premiados, o quanto a escola do professor também se sente reconhecida, e como a comunidade valoriza esse professor, valoriza esses alunos e valoriza a própria escola onde atua esse professor. A senhora acredita que a criatividade em salas de aula desperta maior interesse dos alunos pela matéria? Sem dúvida. Uma aula criativa, uma aula inovadora, é uma aula em que o professor não tem problemas de disciplina, de envolvimento dos alunos com o trabalho. Os alunos se dedicam, os alunos criam junto com o professor, respondem positivamente aos estímulos que o professor traz a eles em relação aos projetos. Nós temos trabalhos interessantíssimos, e por isso mesmo esses projetos, voltando a uma das suas perguntas anteriores, eles são muitas vezes replicados em outras salas de aula, ou eles inspiram outros professores em outros projetos. E a gente espera que haja uma participação muito grande este ano. Os prêmios são ótimos, mas além do prêmio tem o reconhecimento profissional na própria família do professor, nas escolas, com os alunos, e isso é muito importante. Estamos vivendo um momento histórico para a educação brasileira com a Base Nacional Comum Curricular e a reforma do ensino médio. A senhora acredita que essas iniciativas, essas inovações pedagógicas, já apresentam características de um anseio dessas reformas, dessas mudanças na educação? Sem dúvida, sem dúvida. O professor brasileiro, ele é motivado. A gente, em geral, ouve em educação os problemas, os desafios que realmente existem e são muitos. Mas há professores que acreditam no trabalho que fazem, que se comprometem, e que principalmente acreditam nos alunos. O Paulo Freire tem uma frase muito importante sobre valorização do aluno, sobre as expectativas que o professor tem a respeito do aluno. De compreender de onde vem esse aluno, mas compreender também que esse aluno, não importa em que contexto socioeconômico ele esteja inserido, ele tem sim capacidade de aprender, de criar, de inovar e de se desenvolver. Os participantes do Prêmio Professores do Brasil são professores que acreditam nisso. E eles são inspiradores para o que vem aí em relação à Base Nacional Comum Curricular e a reforma do ensino médio. Eles são grandes professores dos professores e grandes motivadores e incentivadores desses professores que acreditam na mudança, que acreditam nos alunos, que acreditam na educação brasileira. Eu entrevistei hoje a diretora de formação e desenvolvimento dos profissionais da Educação Básica do MEC, Carmen Neves. Nós falamos sobre o Prêmio Professores do Brasil, que está com inscrições abertas. Se você é professor e desenvolveu algum projeto que fez diferença na vida dos alunos, participe, compartilhe a sua ideia. As inscrições devem ser feitas até o dia 25 de agosto somente pela internet, no site premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br. Para saber mais sobre esse assunto e as nossas ações, acesse o site e as redes sociais do MEC. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri